Por você eu beco o mar de canundinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu beco o mar de canundinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu beco o mar de canundinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Acesse o maior site de música sertaneja do Brasil www.baixar-sertanejo.com Bateu bem forte, foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim Não quero saber, se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só da imaginação Pago pra ver, tente entender Quero você Quero você Por você eu beco o mar de canundinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu beco o mar de canundinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Bateu bem forte, foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim Pago pra ver, tente entender Quero você Quero você Por você eu beco o mar de canundinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu beco o mar de canundinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração